Música Já tive desgostos nesta vida E até perdi as forças e a vontade de viver Mas Deus deu-me coragem para seguir o meu caminho Sem nada a temer Quantas vezes eu rezo chorando Meu Deus não me abandona se me ensina a me sonhar Agora quando canto tenho uma luz que me via Para me acompanhar Sempre que tristeza me evade Eu digo que o dia amanhã vai ser melhor Assim sobrevivo sem págoas nem lamentos Rezendo ao Senhor Eu tenho fé em Deus Por mais que a minha vida não queira sorrir Eu acredito nesta luz que tem Que me ilumina e me faz vencer Eu tenho fé em Deus Por mais que a minha alma sinta-me a dor Eu só me alimento de paz e amor Por isso cuida deste meu destino Para não me perder Eu já pensei em nada neste mundo De tanto sufrimento O meu coração gelou Mas Deus apareceu mais uma vez Para me dizer Vai ficar melhor Quantas vezes eu implorei gritando Meu Deus vem me acalmar Que eu não consigo mais dormir E logo a minha alma fica cheia de esperança Talvez eu seja dormir Sempre que tristeza me evade Eu digo que o dia amanhã vai ser melhor Assim sobrevivo sem págoas nem lamentos Rezendo ao Senhor Eu tenho fé em Deus Por mais que a minha vida não queira sorrir Eu acredito nesta luz que tem Que me ilumina e me faz vencer Eu tenho fé em Deus Por mais que a minha alma sinta-me a dor Eu só me alimento de paz e amor Por isso cuida deste meu destino Para não me perder Eu tenho fé em Deus Por mais que a minha vida não queira sorrir Eu acredito nesta luz que tem Que me ilumina e me faz vencer Eu tenho fé em Deus Por mais que a minha alma sinta-me a dor Eu só me alimento de paz e amor Por isso cuida deste meu destino Para não me perder Para não me perder Para não me perder Para não me perder Ai Maria, eu digo uma coisa Esta música é tão linda, tão linda, tão linda Obrigada